Quem disse que os pequenos não podem seguir modas, tendências e ser cheios de estilos? Aqui na Anjos e Marmanjos, a sua criança tem vez. E a Nayane, diretora aqui da Anjos e Marmanjos, vai conversar um pouquinho com a gente sobre as coleções infantis. Tudo bem, Nayane? Tudo bem, Natália? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Nayane, uma das propostas que a gente vai mostrar hoje são esses conjuntos e também macacões quentinhos, né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente recebeu agora faz uma semana e já está sendo um sucesso. Eles são... é um soft muito macio, muito macio. É gostoso no corpo, assim, as clientes estão amando. Deixa a criança quentinha, essa fase que a gente está vivendo, né? Que as crianças estão mais em casa, não estão indo na escola, enfim, estão mais resguardadinhas. É o pijaminha perfeito para estar em casa. Básico e unissex, né? Exatamente. Agora, Nayane, eu como mãe de menino, eu sempre tive dificuldade de encontrar peças masculinas. Vocês aqui têm uma variedade, né? Temos, temos sim. A gente trabalha com... nós somos uma loja multimarcas, então nós trabalhamos com várias marcas, né? E a gente tem essa preocupação que o menino, ele não tem que estar só de cinza ou só de azul. Te confesso que às vezes é difícil com o próprio fornecedor se encontrar, né? Peças mais coloridas, mas a gente busca isso. Porque a mamãe e o papai gostam de ver o seu filhinho, né? Também com cores divertidas, com personagens. E a gente tem procurado isso. E as meninas, então, a gente tem também uma variedade que vai desde o básico até a festa, né? Exatamente. A gente tem ali as festas para as menininhas ali, para o aniversário de um ano, para o casamento, né? Quando vão ser ali, vão ser a Aya, né? A Daninha do casamento. E é isso aí. Você pode, então, acompanhar Anjos e Marumanjos ou fazendo uma visita ou então pelas redes sociais, né, Nayane? É isso aí. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, tá? A gente está no WhatsApp. Então, vocês nos encontram de todas essas formas, ainda mais nesse momento, né? Que a gente tem facilitado muito mais para o cliente. A gente manda as fotos ou pelo direct ou pelo WhatsApp. O cliente escolhe e recebe em casa sem custo algum, gente. Então, a gente tem feito isso por uma questão também de consciência, né? Desse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa facilitar para que as pessoas possam também se cuidar. Obrigada, Nayane. Anjos e Marumanjos fica aqui no Shopping Praça Nova.